E no outro olhar você vai ver que o bullying não é exclusivo de escolas. Pode acontecer também em igrejas, por exemplo. O vídeo foi produzido pelos estudantes Abraão Ícaro, Alexandre Oliveira e Danilo Vitor, da cidade de Araci, na Bahia. Nas escolas, a maioria dos casos de bullying ocorrem fora da visão dos adultos. Por isso, as vítimas não reagem e nem falam sobre o assunto. Já prevenciei a agressão mesmo, tanto física e verbal, dos próprios alunos. Que hoje o professor acaba tendo o papel não só de professor, mas também de psicólogo, que ele tem que orientar esses alunos para tentar amenizar esses conflitos que eles acabam levando para a sala de aula. É uma coisa que já existia há muito tempo, desde os primórdios do tempo de nossa sociedade, que era chamada de gozação, vitupério, provocação. Você já presenciou, já? Já que eu já sofri de vários afilitos. Infelizmente, dentro da igreja, nós também, às vezes, presenciamos isso nos nossos grupos de jovens, ou até mesmo em momentos como a missa. Pelo fato de nosso alvo, muitas vezes, serem adultos, eles não conseguem perceber esse fato, não têm conhecimento da palavra, dessa realidade em si. Mas com os jovens é mais fácil a gente perceber também porque os jovens acabam se distanciando da igreja, porque foi mal visto, porque foi mal interpretado, ou porque as pessoas olham para eles com um olhar preconceituoso. Aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para o meu irmão. Logo, não tem por que ser preconceituoso porque alguém é gordo, ou preto, ou branco, se é gay ou não. Não tem por que cometermos asas de bullying nesse sentido. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto